Música Estamos iniciando mais um programa A Luz do Evangelho Eu e meu amigo Navarro E como sempre estamos estudando aqui o livro Religião dos Espíritos, escrito pelo Emmanuel Através do nosso querido Chico Xavier Hoje nós vamos tratar de dois tópicos muito interessantes Um abordando a pergunta 627 e outra pergunta 802 E ali o bem feitor respondeu a Kardec Quando ele perguntou se a doutrina espírita Já que Jesus tinha trazido para nós a lei divina A lei de amor, de verdade, de justiça Qual seria o papel dos Espíritos nesse contexto? Aí o bem feitor respondeu a Kardec Que Jesus pregou por parábolas e alegorias Dando margem à interpretação pessoal de cada um Mas que eles, os Espíritos, vieram para trazer a verdade Inconcursa, insopismável Para desmascarar os hipócritas e confundir os orgulhosos Segundo o bem feitor Trazendo a verdade Logicamente iria responsabilizar o homem pelos seus feitos Então esse é o papel da doutrina espírita É dirimir dúvidas em relação àquilo que Jesus deixou velado Por conta, via de regra, da nossa ignorância naquela época E a começar Que o Emmanuel já coloca que Se nós entendêssemos a parábola do festim de bodas Já seria o suficiente Ali está tudo explicado Porque é o nosso papel que nós devemos fazer Mas a gente não entende Não vê com os olhos de ver e ouve com o vídeo de ouvir Por isso é que os Espíritos vieram Para esmiuçar o assunto Para que a gente não tivesse dúvida E nesse festim de bodas Jesus coloca que um certo senhor Querendo comemorar as bodas do filho Logicamente essas bodas são representadas aqui Pelo nosso pai Que quis comemorar o casamento do filho Que é Jesus Com o nosso planeta Terra E nós somos os convidados Logicamente que Jesus colocou que naquela época Fazia-se uma festa e convidava várias pessoas Como faz até hoje Então o dono da festa escolheu um pessoal seletivo Um pessoal que era do desejo dele de participar da festa Mas segundo Jesus nessa parábola Os emissários foram, fizeram o convite Mas eles não vieram Não vieram por quê? Um diz que comprou uma terra e tinha que cuidar dela Está em Lucas Ele fez um acréscimo desse adendo O outro disse assim Não, eu não vou poder ir Eu peço as minhas desculpas Porque eu comprei cinco juntas de boi Eu tenho que treiná-los E eu não posso ir Aí aquele emissário voltou Falou para o dono da festa Olha, o pessoal não aceitou Então vai E convida mais essas criaturas Lá foram os emissários de novo Só que tiveram uma surpresa Além de não virem para a festa Ainda mataram os emissários Disse Jesus nessa parábola Aí Deus, ou seja, o dono da festa Aquele senhor incendiou a cidade E matou aquelas pessoas Aí o que o dono da festa fez? A festa está pronta Tudo prontinho Vai e convide então todo mundo Coxo, aleijado, estrupiado Quem estiver nas esquinas Porque tem que fazer a festa Convide o pessoal Aí fizeram o convite Alarga a mano Encheram o salão Aí o dono da festa Chegou para verificar O início da festa Para autorizar a festa Tudo mais Mediante a presença dos convidados Mas ele se deu conta Que um deles Estava sem a veste nupcial Aquela vestimenta adequada para a festa Que hoje quando a gente é convidado Passeio, passeio completo A rigor E ali tinha logicamente Um critério E quando ele viu aquela pessoa Dizemos Como você entrou aqui sem a veste nupcial? Chamou o súdito E disse Amarre as suas mãos Seus pés E jogue-o Nas trevas exteriores Onde há ranger de dentes O que é que essa parábola Quer dizer? Exatamente O que a gente cansou Já de ouvir de Jesus Ele veio para trazer O reino de Deus Para nós Que seria A entronização Da lei de amor De verdade e justiça No nosso coração Mas nós sempre fomos ali Alienados Frente a essa problemática Sempre arrumando Uma desculpa Aí o Emmanuel Vai fazer um acréscimo Explicando como é que Essa desculpa O que nós fazemos Para não entender Essa proposta de Jesus Que foi tão clara Uma vez que Logicamente Aquela criatura Que não estava Com a veste nupcial Não estava adequada Na virtude Para entrar No banquete celeste Então Ele foi Retirado Desse contexto E colocado Numa situação Compatível Com a sua Condição evolutiva E agora Meu amigo Navarro Vai dar sequência Na explicação Do Emmanuel Para este Contexto Por que Que nós Não entendemos A proposta de Jesus E os Espíritos Precisam Vem aqui Explicar Para nós Essa verdade Esclarecedora Meus caros amigos É um prazer enorme Estar sempre aqui Junto com o nosso Querido doutor Agnaldo Aprendendo sempre Ainda nos dias De hoje Passados Dois mil anos Da mensagem Do Cristo Nós ainda Nós ainda Temos no nosso Comportamento A partir do nosso Entendimento Muito De cerimonial Nas nossas Opções religiosas A gente ainda Tem muito De rituais Ou seja A gente tem um Relacionamento Com a divindade No sentido De Tão somente Às vezes Louvar Poucas vezes Agradecer Mas muitas Vezes pedir Mas a gente Não entronizou A época de Jesus Não E hoje ainda Não entronizou Os ensinamentos Para que se transforme Em prática Do dia a dia E cada um De nós Vai arrumar Um motivo Para não fazer isso Ou aquilo Em nome da religião Como nós ainda Somos crianças Espirituais E a gente ainda Tem até a fé Vacilante Duvidosa A respeito Das nossas Próprias Possibilidades De conquista Nós Nos envolvemos Muito com O mundo material E buscamos Objetivos Relacionados Ao homem Carnal Ao dia a dia E quase sempre Fundamentado Numa posição De orgulho Numa posição De vaidade Fruto do egoísmo Que nós carregamos Ainda dentro De nós Então Emmanuel Tem uma frase Nesse capítulo Muito interessante Descei Dos vossos Pedestais O que significa Dizer Que a gente Ainda Não se Equilibrou No nosso Na nossa Real posição Evolutiva E o que o Senhor Jesus Veio fazer Aqui com a sua Mensagem É abrir Como disse o doutor O nosso entendimento Para a lei de amor Mas na posição Que nós nos Encontramos Nós precisamos Urgentemente Colocar essa lei De amor Em prática Não é só Uma questão De frequência A religião Porque isso Seria Uma fachada Que é a questão Do homem Que se apresentou Lá na festa Sem a vestimenta Adequada Então é preciso Ter uma apresentação Honesta Em termos de espírito Então as desculpas Que nós damos aqui Estão quase todas Elas relacionadas Aquilo que a gente Entende como necessário Para essa vida Então quais são Os meus objetivos No livro dos espíritos Existem dois objetivos Que nós precisamos Nos conscientizar Mas voltemos ainda Ao principal objetivo De nossas vidas Segundo Jesus Porque está no evangelho É a recomendação dele Busca antes de tudo O reino dos céus E a sua justiça Para que todas as outras coisas Sejam acrescentadas Nesse sentido O senhor está dizendo Olha Busca antes de tudo O reino do espírito Porque céu É o reino do espírito O reino da invisibilidade Coisa que nós ainda Não fazemos Nós nos preocupamos Com as coisas Que são necessárias E ele está dizendo Que é justamente o contrário Quanto mais você procura As coisas do espírito Mais será dado Aquilo de que o espírito Necessita Para adquirir A veste inupcial Para entrar no reino dos céus No livro dos espíritos Quais são as duas Os dois objetivos De nossa existência O primeiro aparece Na questão 132 Quando diz que nós Estamos buscando a perfeição Qual perfeição? A moral E por perfeição moral É atingir o máximo possível O entendimento da lei de amor Qual que é o objetivo segundo Que é o micro Poderíamos chamar aqui de micro Porque se o primeiro é macro O espírito tem que buscar a perfeição O micro aparece na questão 860 Os benfeitores dizem Que nós deveríamos nos preocupar Aqui na terra Com o único objetivo Do espírito encarnado Palavra da resposta Do livro dos espíritos A prática do bem Ora A prática do bem É que vai nos dar condição De estabelecermos Uma conquista real Para o reino dos céus Para a festa das núpcias No mais Nós estaremos fugindo Das nossas responsabilidades Nós falaremos Que o que temos é pouco Tem gente que tem mais E não faz Nós falaremos Que nós não temos tempo Nós falaremos Que nós não temos Tido oportunidade Nós vamos falar Que Deus esqueceu da gente Que a gente não sabe Ou seja Nós vivemos de desculpas Fundamentadas Numa posição interior Ainda vinculada A uma fachada religiosa Porque aí eu vou No templo religioso Uma vez por semana O serviço está feito E não é bem assim Nós precisamos começar A prestar atenção Que os benfeitores espirituais Estão trazendo O mecanismo Como ele funciona Qual é a realidade Do mecanismo da vida Para a gente se encaixar Exatamente nesse mecanismo Daquilo que se espera de nós Porque todos nós Temos os talentos Para fazer o que precisa ser feito Segundo a possibilidade Que a reencarnação atual Nos possibilitou Uma coisa que o Emmanuel Deixou clara É o seguinte A gente está sempre pedindo Mas Deus também precisa de nós Ele vai construir o universo Em cima das nossas mãos E aí é que a gente precisa entender Que nós somos um conjunto Deus e nós Nós e Deus Ele faz a parte dele Logicamente Sabedor de tudo E nós temos que fazer a nossa parte E a nossa parte até muito pouco Mas a gente arruma desculpa O Emmanuel disse o seguinte Que nós recebemos Uma série de privilégios E na grande maioria Nós conspurcamos os privilégios Ao invés de utilizá-los Ele fala da cultura A pessoa recebe um nível A pessoa recebe um nível de cultura Ao invés de aplicar aquela cultura Para tirar proveito Tipo estudar um livro dos espíritos O evangelho dele Para entender que nós somos ainda espíritos Extremamente limitados Imperfeitos Precisamos crescer Não A pessoa desencadeia A altivez Ou seja Ela se acha Supra sumo E vai Logicamente sim Vai descer por isso Ao invés de melhorar Está piorando Dá para a criatura Uma condição De De fé A pessoa já tem Eu tenho fé Fé em Deus Fé em Jesus Mas acaba malbaratando Essa fé E fica na dúvida Mas será que é assim Será que não é Vai arrumando uma desculpa Mas não é bem assim E deixa para depois Coloca para nós A condição de estar Num mando E dizer Se é um mando Sobre as criaturas Ao invés de nós agirmos Com justiça Nós acabamos tirando proveito Daquela pessoa Que está na situação Menos vantajosa Do que nós Dá para nós O dom de ajudar Mas a gente Começa a fazer Crítica O banquete da crítica Segundo Emmanuel Critica Não porque eu não vou fazer Porque o fulano Cicrano Sempre arrumando Uma desculpa Ajuda E o Navarro já falou Do banco das horas A criatura tem tempo De sobra E acaba Ficando na ociosidade E aí o Emmanuel Coloca o seguinte Aí que vem A questão De amarrar as mãos E os pés E as trevas exteriores Que vem o sofrimento Como um elemento justo Para o momento Já que a pessoa não usou Aí vem o sofrimento E aí não vai ter escapatória É o bom e o menos bom É o feliz e o infeliz É o algoce e o sofredor Todas as criaturas Vão entrar nesse contexto Por quê? Vai ter que crescer Progredir Melhorar Embora Emmanuel Diz nessa lição Que tem espíritos Que são Empedernidos Endurecidos Revoltosos São infelizes E que ficam no plano espiritual E não querem saber de nada E o plano espiritual deixa Deixa Mas eles vão sofrendo As consequências Daquela indiferença Até que chega o momento Que eles aspiram A paz Porque nessa circunstância Eles não vão ter paz É uma briga Muito grande No plano espiritual Diante Dessas infortúnios Dessas indiferenças Dessas agressões Dessas revoltas Então Chega uma hora Que a pessoa Quer ter paz Ah, quer ter paz? Então tudo bem Reencarna E aí ele vai reencarnar Submetido As trevas Exteriores É aí que ele vai Sofrer as consequências Da indiferença Da atitude infeliz Da maldade Que fez De tudo aquilo Que ele Tinha oportunidade De fazer o bem E não fez Então ele reencarna E vai sofrer As consequências Logicamente Que cada um Vai sofrer De acordo Com a sua necessidade Mas a proposta Inclusive Dos espíritos É que a gente Reencarne Encha-se De paciência E de humildade E vai construir A coroa Espiritual Que nos dá Direito A desfrutar Desse banquete Celeste Que é um banquete De luz Agora A pessoa Se enche De empáfia Chega aqui E acha que é o dono Do mundo Perde a grande Oportunidade Desencarna E às vezes Até Agride a criação Divina Comprometendo Mais sua Trajetória Então Hoje Nós somos Agraciados Com uma série De privilégios Pelos quais Nós somos Responsáveis Se não Usarmos Vamos voltar Na próxima Desprovidos Dos mesmos E vamos ter Que nos ajustar Porque não tem Outro caminho Para nós A não ser O caminho Da evolução Da perfeição Espiritual Todos nós Conhecemos Um ditado Popular Comum A todas as Religiões Quem não vai Pelo amor Vai pela dor É um ditado Muito comum O que significa É o que encaixa Naquilo que o doutor Está explicando Para nós Quando a gente Não obedece As regras naturais De um programa Reencarnatório Que nós próprios Traçamos para nós Entre aspas Providência divina Vai dar um abaluzinho Em nossas vidas Para nos incentivar Para a retomada Do caminho Então A possibilidade Da execução Nos é dada Porque nos são dados Os talentos Segundo a capacidade De cada um Usando as palavras Do Senhor Jesus No nosso planejamento Reencarnatório A gente faz mil promessas Mas a comodidade Aqui na Terra Nos leva As mil desculpas Que o Emmanuel Cita nesse livro Depois vem a dor Para nos acordar Para nos remeter A um processo De corrigenda Ou de aceleração Para resolver as coisas Como elas são E os Espíritos Nos ensinam sobre isso Abrindo todo o horizonte Do entendimento Nos falam sobre isso E aí a gente já começa A entrar no campo Da questão 802 Kardec vai perguntar Para os Espíritos Porque a gente Que tem a fé vacilante Ou às vezes não acredita Ou é meio cético Nisso ou naquilo O Kardec pergunta Por que os Espíritos Não produzem fenômenos Assim, extraordinários Para que todo mundo Possa acreditar Né? Olha, mas Em todo o tempo Da... Em todos os tempos Da humanidade E muito mais O Senhor Jesus Não provocou fenômenos Extraordinários E não foram acreditados Pessoas vivendo aquilo Não se sentiram induzidas A seguir Ou seja Não adianta Querer ser convencido De uma vez Porque isso não vai acontecer É um processo De amadurecimento Né, doutor? E a gente com isso Também tem que exercitar O poder da busca O poder do desenvolvimento Do estudo Da prática Porque sobretudo É colocar em prática Os nossos atributos Aqui na Terra E o Emmanuel Fazendo também Um comentário Sobre essa questão Ele disse assim Lógico que Os Espíritos Não vão fazer mais nada Em termos de fenômenos Porque Isso não funciona É necessário A pessoa despertar Mediante a razão O entendimento Aí vem o mérito Da pessoa Então tem que ter O conhecimento Tem que ter a razão E aí essa pessoa Vai ter o mérito Para desenvolver Todas as suas aptidões Mas ele coloca Na sequência Que Enquanto que Os Espíritos Poderiam fazer Uma série de fenômenos Como fizeram No passado Mas hoje Já não tem mais sentido Eles estão trazendo Para nós Informações Que levam O que o Navarro Já colocou Que só tem um caminho Para nós Que é o bem Haja vista A colocação De Jesus Passar A minha direita Vós que Fizestes O bem A minha esquerda Jesus não falou Vós que Fizestes O mal Não Disse assim A minha esquerda Vós que Deixastes De fazer O bem Então veja Desculpa Veja Que a proposta É fazer O bem E aí Vem As oportunidades Que o Emmanuel Coloca Olha Uma pessoa Eu acabei agora De receber Um Vamos dizer Um pedido Para que eu vá Visitar uma família Que o filho Acabou se suicidando Me parece ontem Estou aqui com o coração Apertado Que eu vou ter que Fazer um jeito De ir lá Visitar essa família Quer dizer Olha a dor Dessa criatura Precisando de alguém Que vá lá Pelo menos Dar o ombro amigo Para as lágrimas Alguma coisa Uma palavra De incentivo Alguma coisa No sentido De ajudar essa pessoa Sofrimento é imenso Outras pessoas Que estão Desalentadas Perante a vida Por outras razões Outras criaturas Que estão em penúria Financeira Outras criaturas Estão precisando De uma ajuda No sentido De arrumar um emprego Quer dizer Tem milhões De oportunidades Para a gente Ajudar os outros Agora Não adianta Eu chegar aqui E falar assim Ah, eu amo Deus O que você tem feito? Nada É incompatível Ah, mas eu amo Tanto Jesus O que você tem feito Em prol do próximo? Mas não Eu já não faço mal Já está tudo ótimo Está muito bem Que aí vem a outra Pergunta do livro Dos Espíritos Que é muito complicada Na minha cabeça Que é 642 Que está lá Falando Basta não fazer o mal Para ser agradável a Deus? Não Disse o benfeitor A Kadek É necessário Fazer o bem E de ordinário Nós somos responsáveis Até pelo mal Adivindo o bem Que nós deixamos de fazer Então O que os Espíritos Têm que revelar Mais para nós? Nada Eles já colocaram tudo Aliás, Jesus já havia colocado Mas Às vezes a pessoa interpreta Os responsáveis Pelas religiões Colocam de uma maneira Equivocada Mas a doutrina espírita Não Ali nós temos O livro dos Espíritos E todo o Pentateuco Kardeciano Mas o livro dos Espíritos Com 1.118 perguntas E 1.118 respostas Dadas pelos Espíritos Para nós não termos Equívoco E as respostas São muito Concisas Lacônicas Objetivas Então nós passamos A ter O entendimento Do que significa A vida Significa O desencarne E o que está esperando Por nós do outro lado Para que a gente Fique bem atento Nesse momento Dos gozando Dos privilégios Que nos são dados Aqui Entre os encarnados A própria lei Dos homens Diz que a gente Não pode A pretexto De Nos Livrarmos Dessa Ou daquela Acusação A gente não pode Se dizer Não conhecedor Da lei A gente pode Até não conhecer Mas ela existe E se existe Eu tenho a obrigação De buscar Conhecê-la Então Eu não posso Justificar um crime Cometido aqui na terra Diante da lei dos homens Falando que Eu não sabia da lei Porque ela existe Da mesma forma A lei de Deus Nós sabemos Que ela existe E ninguém Apresenta melhor Com mais Largueza e profundidade A lei de Deus Do que a doutrina espírita Então Cada um de nós Haverá de responder Diante da lei de Deus Por aquilo Que está À nossa disposição Mas por infantilidade Ou por negligência mesmo A gente não quer Se conscientizar Que é justamente Para ter desculpa Nós somos chegados Em ter desculpas Para não fazer isso Ou aquilo E não dá mais Nós estamos Na última hora Nos preparando Para o mundo De regeneração E é preciso Lembrar que O mundo de regeneração Também pode ser levado A conta dessa festa Nupcial A gente está Preparado para entrar Não é uma questão De conquistar No sentido De ser agradável A Deus Tão somente Pela cerimônia Tão somente Pelo ritual Não É conquistar Uma posição espiritual Condizente Com o mundo De regeneração Nós não podemos Perder Esse foco De jeito nenhum Já passamos Muito tempo Sentado nos bancos Das igrejas Dos templos religiosos E agora O campo é lá fora O campo é na sociedade Como um todo Há tanta gente sofrendo Tanta gente com problema Tanta gente E problemas Muito maiores Do que os nossos Então nós estamos Sendo chamados Pela doutrina espírita Em cima do evangelho De Jesus Para socorrer Tirar os olhos Dos nossos problemas E começar a ver Os problemas alheios Que são muito Infinitamente maiores Do que os nossos Nós super valorizamos Os nossos problemas E com isso A gente deixa de fazer Quando nós prometemos Antes de reencarnar No nosso planejamento A encarnatório Porque somos nós Que fazemos O nosso planejamento A encarnatório Auxiliados É evidente Guiados É evidente Esclarecidos Pelos benfeitores hospitais Mas nós Prometemos Para nós mesmos E para aqueles Que avalizaram O nosso projeto Reencarnatório Nós prometemos Fazer muito Pelos outros Para justamente Burilar dentro De nós O nosso espírito Fazendo com que Surja A lei de amor Na prática Porque não há amor Se não na prática O Senhor Jesus É muito claro Sobre isso Não há prova De amor Maior Do que dar Alguém De sua vida Pelos seus amigos Então a gente Precisa dar Compreensão Dar o braço Dar a mão Dar o ombro amigo Dar o nosso tempo Dar a nossa atenção Dar o nosso suor Em benefício do próximo Lembrando que Pergunta 621 Do livro dos espíritos O Kardec Perguntou Onde está A lei De Deus Então aí O bem feito Bom Na consciência Se a lei De Deus Está na consciência Da criatura Como é que ela Pode alegar Que não sabia Que aquilo Era certo Era errado Não dá Está na consciência Todos nós sabemos O que é certo O que é errado Agora Se nós vamos fazer Ou não Depende de nós E a gente sabe O quanto A gente tem responsabilidade Perante os nossos feitos A prova é Que Jesus colocou A semeadura é livre A colheita é certa Mas a cada um Será dado De acordo Com as suas obras E no Evangelho Segundo o Espiritismo Tem uma colocação Da Dolfine Girardin E que me preocupa muito Ela fala Que a verdadeira desgraça Não é perder o parente O emprego O dinheiro A saúde Não A verdadeira desgraça É a pessoa ter As condições Sobejas De fazer o bem E não o faz Então Quando desencarnar Que nós vamos ter Entendimento Do quanto Nós deixamos De fazer o bem E o tempo Que nós perdemos Por isso É que nós estamos Aqui estudando Eu falo Que sempre o ouvido Mais próximo da minha boca É o meu Então eu estou estudando E falando para mim mesmo No sentido De que eu possa Tirar proveito Dessa lição Nós estamos Encerrando nosso programa Gratidão Pela audiência Da participação De vocês E até a semana Que vem Com mais um Programa Luz do Evangelho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto